Amados, vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 20, mais uma vez, versículos 1 a 7. E depois nós vamos voltar para Isaías. Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 7. Eu estou lendo na versão textual, tá? Os irmãos podem seguir nas suas versões. Começando no versículo 1. Viu um anjo que descia do céu, tendo a chave do abismo, e uma grande corrente em sua mão, e prendeu o dragão, a serpente antiga, que é o diabo e Satanás, e o atou por mil anos. E o lançou ao abismo, e o encerrou, e pôs um selo em cima dele, para que não enganasse mais as nações, até que fossem cumpridos os mil anos. Depois destas coisas, é necessário que ele seja desatado por um pouco de tempo. E vi tronos, e se sentaram neles, e lhes foi concedido julgar. Vi também as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, e por causa da palavra de Deus, os quais não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, nem haviam recebido a marca na testa e em sua mão. E viveram, e reinaram com Cristo, mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Mas os demais mortos, não voltaram a viver, até que se cumpriram os mil anos. Bem-aventurado e santo, o que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre estes. Serão, senão que serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos. Quando os mil anos se cumpram, Satanás será solto de sua prisão. Até aqui. Vamos voltar agora para Isaías, capítulo 24. Vamos voltar agora para Isaías, capítulo 24. Vamos ler o capítulo todo. Do versículo 1 até o 23. Isaías 24, do 1 ao 23. Eis que Yavé esvazia a terra e a deixa desolada. Transtorna sua face e faz espalhar os seus habitantes. O mesmo ao povo e ao sacerdote, ao servo e ao senhor, à criada e à senhora, ao comprador e ao vendedor, ao prestamista e ao prestateiro, ao credor e ao devedor. A terra fica inteiramente esvaziada. Fica totalmente saqueada. A boca de Yavé disse isto. De luto está a terra e o universo se murcha. Os maiorais da terra desfalecem. A terra foi contaminada por seus moradores, porque transgrediram as leis e as ordenanças e o pacto eterno. Por isto, uma maldição devora a terra e seus habitantes o pagam. Por esta causa, os habitantes da terra serão consumidos e a humanidade tem diminuído. O vinho novo escasseia, murcha-se a vide e geme o coração outrora alegre. Cessa o júbilo dos pandeiros, cessa o rebuliço dos que se divertem, cessa a harmonia da harpa. Já não se bebe vinho entre canções e o licor tem sabor amargo ao que o bebe. Quebrantada está a cidade do caos. Toda casa está fechada para que ninguém possa entrar. Há lamentos nas praças pela falta de vinho. Todo regozijo tem-se ensombrecido. A alegria se foi da terra. Na cidade só restam escombros. Suas portas têm sido feridas com a ruína. No meio da terra e no meio dos povos sucederá o que no varejar da oliveira ou no rebuscar depois da vindima. Por causa da majestade de Yavé erguerão a voz desde o poente dizendo aclamai desde o oriente a Yavé desde as costas do mar ao nome de Yavé Elohim de Israel desde os confins da terra ouvimos cânticos glória ao justo porém eu digo os traidores traem os traidores traem traiçoeiramente terror cova e rede sobre ti ó morador da terra aquele que escapar do grito do pânico cairá na cova aquele que sair do fundo da cova ficará capturado na rede as janelas do alto tem-se aberto abalam-se os alicerces da terra a terra se sacode e se racha a terra se parte em pedaços a terra cambaleia vacila como um ébrio cambaleia como uma barraca tanto lhe pesa o seu pecado desaba-se e não se ergue jamais Yavé visitará o exército das alturas e os reis da terra na terra amontoar-se-ão e ficarão encerrados presos em masmorra depois de muitas gerações serão visitados a branca se envergonhará e a ardente e o ardente se confundirá quando Yavé vier a reinar no monte Sião e em Jerusalém e diante dos seus anciãos seja glorificado amém vamos orar mais uma vez ao Senhor pai nós queremos realmente como já foi pedido o Senhor ter um tempo aos pés do Senhor o teu Espírito Santo que é o nosso ajudador aquele que o Senhor deixou como nosso paráclito Senhor ele mesmo nesse momento ilumine os olhos do nosso coração tranquilize ao mesmo tempo a nossa mente Senhor nós estamos diante da sua palavra santa e sem a tua ajuda nós nada podemos fazer pedimos que o Senhor nos abençoe Senhor abençoa o que fala o que ouve abençoa-nos todos nós porque Senhor nós sabemos cada vez que passa o tempo nós vamos sendo convencidos da nossa insuficiência para penetrar nas coisas que o Senhor nos deixou precisamos que o Senhor tome as nossas mãos e nos guie Senhor nós nos colocamos em dependência a ti nós nos colocamos na tua presença e pedimos que o Senhor abençoe esse tempo santifica para nós esse momento Senhor e realmente como já foi pedido também repreende o poder das trevas repreende toda resistência provocado pelo príncipe da potestade do ar Senhor nós queremos aprender no Senhor com mansidão acolhendo a tua palavra ela é poderosa para salvar a nossa alma para despertar o nosso coração em devoção para nos fazer Senhor andar segundo a tua vontade muito obrigado confiamos nossa condição também humana nas mãos do Senhor que o Senhor nos habilite Senhor livrando-nos de dispersão de qualquer confusão mental Senhor de qualquer tipo de empencilho nós nos confiamos a ti no nome de Jesus Pai amém amados ontem nós vimos essa verdade acerca da vamos dizer assim da doutrina embora não seja só um ensino uma doutrina mas é mais também carregado de uma revelação do reino de mil anos do Senhor Jesus começamos a falar ontem um pouco sobre isso embora a gente tocou em alguns assuntos o ponto principal era chegar nesse nessa questão por quê? porque nós vimos na introdução que o Senhor tem feito um trabalho de edificação da igreja ao longo do tempo e muitas coisas já foram restauradas o problema do cristianismo em geral é que ele parou eu estou dizendo do cristianismo agora no ramo reformado se entendeu que houve uma reforma na história da igreja e que Lutero e os demais irmãos pré-reformadores alguns pós-reformadores viram o caminho de Deus de restaurar o seu povo do cativeiro babilônico espiritual dentro da igreja católica e aí alguns pensam que essa reforma fez tudo mas para aqueles que estudam a palavra profética de Deus dentro das sete igrejas do apocalipse você vê a igreja em Sardes cujo nome significa um remanescente escapou e o Senhor diz a eles ser vigilante consolida o resto que está para morrer porque não tenho achado completas as tuas obras na presença do meu Deus essa igreja em Sardes que representa o movimento protestante reformador ela tem essa característica de restaurar parte da verdade e parar ali como se aquilo fosse tudo essa é a origem de muitas denominações cada um vê um ponto da verdade se isola em torno daquilo e não se abre para acolher toda a plenitude de Cristo no corpo mas bendito seja o Senhor porque mesmo assim o Senhor foi restaurando e está restaurando mas nós vimos que na ordem da edificação da casa de Deus o último assunto que acontece quando o tabernáculo está posto em ordem de acordo com o que o Senhor designou é que a glória visível do Senhor enche a casa e isso no cumprimento tipológico é o que dizem textual licença o Senhor Jesus virá dos céus para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que crem irmãos que dia vai ser esse quando o Senhor por um lado voltar para nós mas por outro lado visto que o nosso corpo será glorificado com a glória dele com aquilo dele que está formado em nós ele por outro lado voltará entendam o que eu vou dizer por um lado de dentro de nós a sua glória vai simplesmente irradiar nos seus santos que aparecerão com ele em glória como um Cristo coletivo nas nuvens sendo admirado e visto por todo o mundo irmãos essa é a glória enchendo a casa aquela chequená que descia dentro do santo e ficava ali agora permeia a casa toda então essa glória aparecendo diante da vista do mundo é o assunto da glória de Deus retornando a essa terra e se manifestando à vista de todos os homens isso é o reino por isso que também depois que o livro de êxodo termina nesse episódio a gente tem o livro de levítico inserido com ordenanças em relação à vida adoração e serviço do povo de Deus mas em ordem cronológica o próximo livro é números e como que você vê o livro de números você vê três tribos ao norte três ao sul três ao leste três ao oeste e um santuário no meio e aquele povo ordenado como um exército e sacerdócio se você estudar bem o livro de números nesses capítulos e a conclusão da bíblia você vê que aquele povo era uma miniatura do que Deus fará na nova Jerusalém Deus estava exibindo um reino de sacerdotes na terra então e o que é a glória enchendo a casa é a glória do Senhor como conteúdo do seu povo produzindo autoridade domínio e comunhão é isso que vai acontecer irmãos então nós chegamos num ponto agora na história da igreja onde as demais verdades embora não é toda a igreja que vê isso ainda mas o Senhor foi levantando remanescentes e remanescentes e remanescentes ao longo do tempo o que que acontece com cada grupo de remanescentes ele produziu a restauração de uma verdade já sedimentada no seio do seu povo e a última questão que ele começou a trabalhar há mais ou menos 200 ou 150 anos com irmãos muito sérios também que andaram e pagaram um preço muito alto é a verdade sobre cumprimento da sua palavra profética e aproximação do tempo da sua vida porque é isso irmãos é pra isso que nós somos significados senão fica faltando fica faltando o propósito final então nós vimos isso ontem a gente começou a ver como é importante nós discernirmos a verdade acerca do reino literal do Senhor Jesus não reino utópico não é uma coisa abstrata você vai reinar com Jesus quando você morrer você encontra com Ele nós vimos que teve pessoas na história da igreja que nem mais acreditavam que Jesus ia voltar de forma literal a esse mundo pra instaurar o seu reino mas essa é a verdade bíblica e isso tem que queimar no nosso coração irmãos eu estava conversando com o Léo ontem hoje de manhã também isso não é um assunto pra curiosidade isso é um assunto que tem que dominar o nosso coração eu lembro do irmão Deus falando assim há irmãos ele fala assim na minha biblioteca velhinha lá em casa eu tenho livros de irmãos que viveram há 150, 200 anos atrás que falavam se debruçando sobre as escrituras estudando jejuando orando pedindo pro Senhor se eles soubessem irmãos por exemplo que Israel está como um estado restaurado lá na Palestina eles falavam o Senhor volta amanhã agora nós vemos tudo isso aí vemos o instituto do templo as coisas tudo prontas a gente vê muitas vezes ele falando né seguimos vivendo nossa vidinha como se as coisas que nós temos aqui fossem as coisas mais importantes irmãos queira o Espírito Santo abrir os nossos olhos pra nós vermos que Deus tem os seus tempos fixos e nós estamos irmãos se a gente for pegar fazer um raio X bem no tempo dos dedos da estátua de Nabucodonosor a única coisa que está faltando é aquela rocha aquela pedra não cortada com auxílio de mãos vir esmiuçar todo esse monumento irmãos todo esse colosso e essa estrutura do mundo que parece tão sólida será varrida como palha pelo vento e um reino inabalável vai encher toda a terra irmão nossa vida não tem sentido se nós não aprendermos que o reino de Deus virá e como diz o irmão Gino quando nós pedimos Senhor vem o teu reino nós oramos isso nós estamos pedindo outras coisas dentro dessa oração a gente fala assim vem o teu reino e na cabeça de alguns cristãos é vem o teu reino significa põe paz na minha casa me dá prosperidade minha conta fica cada vez mais gorda no banco porque reino de Deus para muitos é isso mas quando nós estamos pedindo vem o teu reino e Hebreus fala que é o reino inabalável o que está escrito em Hebreus que para estabelecer o inabalável ele deve remover tudo que é abalável então esse cosmos irmãos que vai se consumar na reconstrução da grande Babilônia como cidade empore do anticristo esse levante do oriente cada vez mais se impondo sobre o ocidente é parte em germe do cumprimento dessa profecia tudo isso vai se dirigir para a adoração exclusiva ao anticristo todas as posses tudo que você conquistar que você não colocar na mão do senhor para ser usado por ele o seu coração suas forças sua energia seu trabalho tudo vai ser dominado pelo anticristo uma das coisas mais assustadoras que tem no capítulo 18 quando está falando desse poder desse monopólio que ele vai ter eu não sei se é por meio de tecnologia quântica se é por meio de inteligência artificial eu não sei se é por meio de 6G ou 7G porque a tecnologia do 7G eles não estão falando só agora como 5G de ligar uma Alexia na sua casa não eles estão falando com 7G irmãos de conseguir mudar a sua consciência de abrir portais na sua mente para espíritos conseguiria entrar e manipular você eles não chamam de espíritos eles falam de entidades de outra dimensão se você não estudou sobre isso estude aí sabe o que está escrito que nessa cidade do apocalipse 18 a cidade literal da babilônia reconstruída eles vão comercializar tudo tudo vai ser em nome do dinheiro mamon ganhará uma preeminência como nunca ganhou até a própria religião vai ser deposta mas o dinheiro não a prostituta vai ser queimada com as suas carnes no fogo está escrito mas aquela mesma prostituta que morre no ocidente levanta escondido dentro de um efa e vai embora transfigurada como uma fênix renascida se põe de novo na terra de sinar e sabe o que está escrito lá lá haverá comércios de cavalos está falando de criação tudo que pode respeito a criação de gado de plantas odoríferas ou qualquer coisa que seja para cosmético embelezamento a estética super valorizada o narcisismo o hedonismo em alta aí vai falando falando de ouro prato minérios com que de repente fala assim e as almas dos homens também o interessante é que antes eu tinha falado de corpos de homens mas ali fala que além dos corpos as almas o psique a parte psicológica dos homens também vai ser comercializada eu pergunto para você como? você pode falar não é por meio de ele escravizar os nossos corpos mas já tinha falado disso aí depois de falar do corpo fala que a alma também vai ser comercializada para mim irmãos para quem sabe ler um pingo é letra certo? eu não estou falando que eu sei ler tudo não mas a gente tem que prestar atenção nessas coisas cada vez mais tecnologia fundindo a inteligência artificial com a psique do homem e por meio desse tal de 7G com as possibilidades que ele abre para poder mexer no próprio intelecto e até nas questões espirituais da nossa existência porque um irmão já disse que quando o homem entrou na física quântica ele penetrou nos umbrais do querubim o quântico é o limite entre o espiritual e o físico e nós chegamos lá qual é o limite para isso irmãos? de novo isso é como uma torre de Babel que é a reconstrução da grande Babilônia porque o que foi é o que há de ser e como o senhor interveio para impedir Babilônia o senhor vai ter que intervir de novo porque senão não vai ter limite você está entendendo? nós chegamos nesse tempo irmãos esse é o tempo final desculpa eu não ia nem falar disso aqui na introdução mas sabe irmãos que essas coisas pelo menos essas percepções que eu estou tentando falar para os irmãos aqui produzam no nosso coração uma vigilância e uma reação sabe aqui por exemplo em Maringá uma cidade tão avançada outro dia eu estava conversando com o Fábio e com o Léo também os irmãos falaram olha parece que aqui a dificuldade é porque é tanta tecnologia é tanto avanço é tanta capacidade humana que as pessoas às vezes se endurecem diante da palavra porque é isso o mundo se opõe ao pai o diabo se opõe a Cristo e a carne é o Espírito Santo mas por que o diabo o mundo se opõe ao pai? porque o mundo quer substituir a paternidade de Deus ele quer te dar tanto conforto ontem a gente estava falando você vai tentar explicar algo parece que a tecnologia hoje está tão avançada as informações o excesso de informação é tanto que as pessoas não param nem para perguntar se alguma coisa tem algum mistério porque parece que para tudo tem uma explicação e agora você tem a inteligência artificial pelo chat GPT você conversa com ela qualquer coisa que você quer saber qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa que você precisa ela te dar você acha que isso vai parar irmãos? então nós estamos vivendo nesse tempo se o Senhor não produzir no nosso coração uma reação de devoção irmãos nós não vamos conseguir reagir contra o poder das trevas que se levanta porque essa é a hora das trevas mais uma vez então possa Deus nos fazer ter os olhos do coração iluminado sobre o tempo sobre o tempo que nós estamos vivendo palavra do Senhor isso irmãos porque ele diz que essas coisas no fim dos tempos aconteceria e que o nosso coração deveria vigiar para não ficar entorpecido pelos cuidados da vida que são muitos nesse tempo então agora nós vamos continuar lendo ainda discernindo esse tempo e também vendo a importância de nós entendermos que o Senhor virá de forma literal e instaurará o seu reino e quando nós pedimos vem o teu reino é remova Senhor você sabe que quando você está pedindo vem o teu reino você está pedindo pelo terremoto planetário porque para ele instaurar o reino que não se abala ele tem que abalar todas as outras coisas bendito seja o Senhor irmãos porque quando ele voltar ele vai ter um jeito de solucionar tudo do sistema caído que se opõe a ele ele só vai dar um toquezinho com os pés no Monte das Oliveiras e um terremoto global vai derrubar todas as estruturas do sistema satânico do cosmos de Satanás que se opõe a Deus quando você está pedindo vem o teu reino não é ai entendo põe paz no meu coraçãozinho vem o teu reino ai que o meu carro não quebre na estrada vem o teu reino ai minha conta essa semana não tem nada a ver com isso irmãos tem a ver com o desejo de que ele seja rei absoluto é claro que primeiro dentro do nosso próprio coração mas está falando de algo muito grande então vamos continuar vendo onde nós vimos o Senhor Jesus falando em João 5 sobre o momento da primeira ressurreição e nós vimos ele mostrando a primeira ressurreição acontecendo com um grupo um tempo de intervalo o último dia e a ressurreição onde todos ouvirão a sua voz então nós vimos que o próprio Senhor mostra tempos de diferente né diferentes divisões dentro do tempo agora hoje nós vamos ver Isaías falando a mesma coisa existe uma expressão aqui em Isaías 24 porque tudo que o Senhor ensinou já estava em algum lugar já da escritura e o Senhor desenvolveu hoje nós vamos ver a luz do reino milenar dentro da profecia de Isaías e existe uma expressão aqui muito interessante que acontece no versículo vou chamar atenção para ela mas nós vamos começar do versículo em diante agora considerar tá mas no versículo 22 fala amontoar-se-ão e ficarão encerrados presos em masmorras depois de muitas gerações algumas bíblias traduzem depois de muitos dias os muitos dias ou muitas gerações aqui no hebraico é rov yamin o rov yamin aqui é a mesma expressão que em grego é usado por João ele equivale na verdade porque aqui de fato é muitas gerações ou muitos dias Isaías todavia irmãos ele não diz o tempo específico por quê? porque a profecia bíblica ela funciona assim Deus é um Deus é como diz o irmão Gino é o melhor pedagogo que existe não tem ninguém melhor que Deus para ensinar você sabe que você está diante de uma criança começando a esboçar um assunto você não pode falar de forma muito complexa você tem que ajudar ela a ir desenvolvendo a consciência acerca daquele assunto então como você vai desenhar um homem você vai lá desenha uma bolinha certo? aí você desenha um pauzinho aqui um pauzinho pra cá outro pauzinho pra cá um pauzinho pra cá o que é isso aqui? isso aqui é um homem ah, entendi aí à medida que ela vai crescendo você vai colocando uma boquinha um olhinho outro olhinho né? um pezinho outro pezinho aqui uma mãozinha aqui ah, deixou de ser um homem? não mas agora acrescentou mais detalhes aquilo que já tinha sido falado à medida que ela cresce você não só faz de maneira rude isso você vai colocando roupa vai desenhando uma roupinha vai desenhando ela usando um tênis por quê? porque agora ela está entendendo melhor então Deus também vai construindo a sua verdade o que que acontece? nós vamos ver hoje em Isaías mas também tem nos escritos de Moisés tem nos salmos a verdade do reino literal do Senhor Jesus por mil anos como a era de ouro da história do homem do propósito de Deus com a humanidade ela está em toda a Bíblia só que Deus ele começa nos ensinando por etapas então em Isaías ele não usa a expressão mil anos ele só fala muitos dias muitas gerações Rov e Amin mas quando João já no final porque Apocalipse é o livro da colheita quando João conclui o assunto em Apocalipse visto que ele já revelou as etapas iniciais do assunto agora está preparado para ter a definição final é igual o homenzinho que era só uma uma bolinha redonda a cabeça o corpinho de forma mais o de mentar mas agora diz que a criança já cresceu dá para colocar os detalhes que estão faltando você está entendendo é como se fosse um bolo em camadas então o Senhor lançou uma base por meio de Moisés por meio dos salmistas por meio dos outros profetas por meio de Jesus como a gente viu ontem no Evangelho de João eu achei importante começar por Jesus para entender que o próprio Senhor o absoluto o absoluto Senhor da verdade falou a mesma coisa irmãos então ele foi por etapas quando chega em João que é a conclusão aí ele define até a duração do tempo durante mil anos né que lia em grego aqui o hebraico fala de muitas gerações mas vamos ver esse assunto agora no capítulo 24 certo e aí a gente vai poder analisar lá quando pudermos fazer a simetria entre Isaías e Apocalipse capítulo 24 versículo 1 eis que Havé esvazia a terra eu queria chamar a atenção dos irmãos para um detalhe se você ler do capítulo 13 ao 23 de Isaías você tem um grupo de profecias essas profecias falam contra Babilônia falam contra Tiro falam contra Moab falam contra Filístia a Síria certo então todos os povos inimigos de Israel são objetados nessas profecias é como se Deus estivesse falando em particular para cada um dos povos inimigos do seu povo porque as profecias giram em torno da relação que cada nação tem com o povo eleito de Deus porém quando chega no 24 como se fosse um grande final de tudo o Senhor vai mostrar assim agora não é contra essa ou aquela nação é contra o mundo inteiro por isso que essa sessão de Isaías Isaías 24 25 26 e 27 que é uma perícope só o que é a perícope e a perícope é quando a ideia foi falada de forma completa porque as vezes irmãos a gente pensa que acabou o capítulo 24 acabou o assunto e a Bíblia quando foi escrita não tinha capítulo nem versículo os capítulos foram colocados no ano 1200 os versículos no ano 1300 depois de Cristo pelos arcebispos lá de Cantemburg e aí você pensa assim acabou o versículo acabou o capítulo acabou o assunto não e as vezes acabou o capítulo e o mesmo assunto continua o capítulo 24 a duração da profecia dele vai até o capítulo 27 essa sessão toda é chamada de o pequeno apocalipse de Isaías todo o livro de apocalipse está concentrado no capítulo 24 25 26 e 27 o pequeno apocalipse de Isaías do capítulo 13 até o até o 23 existe o maçá a sentença do senhor contra nações específicas cada um dando a sua sorte dentro da profecia mas do 24 a 27 é contra o mundo inteiro uma série de acontecimentos se desenrolando em forma crescente em revelação crescente paulatina porém crescente do propósito de Deus de como ele vai efetuar os seus muitos juízos até que Cristo seja entronizado não só nos céus mas também na terra e todas as coisas possam convergir para o senhor Jesus como Paulo disse que vai acontecer na dispensação da plenitude dos tempos está dando para entender amados então aqui o senhor não vai falar contra essa ou aquela nação depois dele falar de tudo que as outras nações vão provar do 13 ao 23 agora ele vem falar contra o mundo inteiro e aqui agora com muito cuidado e de forma muito respeitosa eu vou dizer o seguinte eu não sei quantos irmãos aqui compraram aquele livro do irmão G.H. Lang Apocalipse a revelação de Jesus Cristo um dos livros que a gente lançou para alguns irmãos que pediram irmão se você não leu leia se você não comprou compre porque assim Apocalipse é maravilhoso e eu tinha aprendido bastante coisas por meio do estudo do irmão Belst e também do irmão Dínia Frantias com o irmão Christian Chen também mas não tem alguns pontos que o irmão Lang levanta ali que vai lançar mais luz nisso aqui que eu vou compartilhar agora com os irmãos e que eu não vi ninguém falar por isso que eu estou falando aqui para vocês que valeria a pena ler durante muito tempo eu vou colocar uma coisa aqui em aberto isso não é uma coisa fechada eu estou falando que é uma luz que eu tenho percebido o capítulo de Apocalipse sobre os selos que vai do capítulo no começo dos seis o cordeiro começa a abrir os selos eu sempre interpretei de uma forma mas agora eu quero mostrar para os irmãos um outro aspecto que para mim parece fazer um pouco mais de sentido que concorda com o que está no capítulo 24 de Isaías e com Daniel capítulo 7 então nós vamos ler aqui presta atenção o juízo do senhor aqui é contra o mundo então está falando de uma hora de um cataclisma que vai acontecer se você leu com cuidado você percebe que aqui tem um cataclisma envolvido é planetário a coisa eis que esvazia a terra e a deixa desolada transtorna sua face e faz espalhar seus habitantes e aí ele começa a mostrar no versículo 2 que esse juízo é contra todos é a hora de Deus começar a julgar irmãos e porque Deus vai tomar o juízo na mão não tem privilégios todos vão ter que ser julgados cada um dentro da sua própria situação é claro que 1 Pedro fala que o juízo começa pela casa de Deus mas quando Deus começar a julgar a sua casa e ele tomar as rédeas do juízo na mão todos vão receber o juízo devido a cada um alguns são juízos dispensacionais outros são juízos de disciplina outros é juízo eterno mas Deus começará a julgar para a gente poder entender isso aqui ele está falando e a vé transtorna a terra já não é mais a igreja não é por meio de Israel não é por meio da nossa Deus mesmo em pessoa vai vir julgar existe uma expressão em 1 Coríntios capítulo 4 Paulo fala assim mas quanto a mim pouco me dá ser julgado por vós ou pelo dia o dia do homem a nossa versão põe tribunal humano mas no grego é o dia do homem pode olhar lá no original que você vai ver isso o dia do homem o que significa essa expressão dia do homem irmãos o que Paulo quer dizer com isso ela vai se contrapor a uma outra expressão que aparece em 2 Pedro capítulo 3 o dia de Deus o dia de Deus é o dia em que Deus em pessoa vai começar a julgar todas as coisas o dia do homem é o dia em que Deus confia autoridade para o homem julgar é o tempo em que os homens governam que os homens são livres para julgarem ou não julgarem mas o governo está entregue aos homens sabe quando começou o dia do homem essa expressão usada por Paulo ela começou em Noé porque em Noé e esse capítulo vai estar conectado com isso a partir de que o povo saiu da arca os filhos de Noé e Noé saem da arca com os animais o que Deus faz? Ele investe um homem de autoridade para julgar outro homem antes disso um homem não podia julgar outro homem o homem não podia prender ou matar outro homem nem em nome da justiça quando Caim matou Abel o que aconteceu? o que o senhor fez? o senhor colocou um sinal em Caim para que ninguém pudesse matá-lo porque um homem não podia julgar outro homem a partir do dilúvio depois que o dilúvio passa e a arca repousa em Ararat e Noé sai e Deus fala assim agora se um homem derramar o sangue pelo homem se derramará o seu e começa a chamada dispensação do governo humano a dispensação do governo humano inaugura o dia do homem os irmãos estão entendendo? só para a gente poder entender melhor isso vamos lá em Gênesis 9 Gênesis 9 versículo 1 e abençoou Elohim a Noé e a seus filhos e lhes disse frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e o temor e pavor de vós estará em todo animal da terra em toda ave dos céus e em tudo que se move sobre o solo em todos os peixes do mar em vossas mãos serão entregues então o homem vai governar sobre a criação Deus reafirma o domínio do homem sobre a criação tudo que se move e vive vos servirá de alimento agora o homem vai comer carne também presta atenção irmão porque esse aqui é o pacto noético e o pacto noético tem seus termos tem o seu conteúdo cada pacto tem seus próprios termos aqui o pacto de Deus com Noé é com toda a raça humana e agora Deus ordena que o homem domine a criação e que o homem possa comer carne porque também não podia antes vocês vão entender a importância disso aqui lá em Isaías 24 fala assim 3 tudo que se move e vive vos servirá de alimento assim como a erva verde bolo tem o dado tudo antes ele tinha dado só a erva verde agora tem o dado tudo agora você pensa que essa rebelião de forma global aí em promoção de veganismo você acha que isso é o que? porque o pacto noético não foi revogado você entendeu? não foi revogado uma coisa é a pessoa deixar de comer carne porque é intolerante pelo organismo talvez questão de saúde outra coisa irmãos é uma agenda para quebrar esse termo do pacto de Deus continuando somente não comereis a carne com sua vida que é seu sangue pois certamente demandarei o vosso sangue assim como as vossas vidas a requerirei da mão de todo ser vivo e da mão do homem da mão de qualquer irmão seu demandarei a vida do homem aquele que derrama sangue do homem pelo homem seu sangue será derramado pois a imagem de Elohim fez aleftar ao homem e vós ser de frutíferos e aumentar e outra coisa Deus promoveu a natalidade Deus fez como mandamento a questão da frutificação da multiplicação do gênero humano esse controle de natalidade que essa agenda abortista você está entendendo? então você percebe que várias coisas estão sendo colocadas em pauta dos governos das nações é uma afronta aliança noética deixa eu adiantar uma coisa com os irmãos que eu acho que eu já falei mas eu vou repetir aqui por causa do que nós estamos lendo Isaías 24 Deus dividiu a humanidade em três grupos judeus, gentios e igreja os gentios as nações a aliança de Deus com as nações é o pacto de Noé Deus não revogou das nações a obrigação de obedecer o pacto de Noé da igreja sim nós não estamos sujeitos ao pacto de Noé você está entendendo? tem coisas do pacto de Noé que Deus quando por meio de Cristo ele chamou os crentes para fora das nações para constituir um novo homem que é a igreja nós não estamos sujeitos por exemplo nós não podemos derramar sangue de ninguém você está entendendo? nós não podemos prender as pessoas como cristãos não o senhor não mandou a gente pegar a espada o senhor mandou nós orarmos pelo que nos perseguimos nos perseguimos nos dá outra face nós somos um povo distinto irmãos mas tudo que não é dentro da igreja do novo homem porque a palavra igreja eclésia significa o ajuntamento dos chamados para fora para fora do que? para tudo que não é Cristo nós somos um povo debaixo da nova aliança somos a nova criação de Deus o novo homem coletivo mas o que não é igreja ou é gentil ou é judeu e com gentil Deus tem uma aliança que ele não revogou e as nações como nações tem a obrigação de obedecer essa aliança então as nações tem que promover a natalidade as nações tem o dever moral diante de Deus de não promover o veganismo as nações estão sujeitas irmãos a instaurar a pena capital a pena de morte o crime capital se você matou se alguém matou alguém tem que vir tirar a vida desse indivíduo a pena de morte é instaurada por Deus sobre as nações e não aplicá-la é afrontar a Deus é irmão pesado é pesado porque nós somos cristãos nós não vamos tirar a vida de ninguém nós não estamos debaixo desse pacto aqui mas as nações estão porque Deus irmãos pelo mundo caído ele quer manter o equilíbrio e o temor na consciência dos homens e a justiça porque a vida é tão sagrada para Deus que só com a reparação de outra vida uma vida tirada vai ser compensada aí fica hoje por exemplo os direitos humanos os direitos humanos só está o direito humano do bandido o camarada inocente que morreu não tem direito então é esse pacto aqui vigor ainda e é o pacto de Deus com os homens com as nações está entendendo? vamos continuar lendo para os irmãos verem ele diz assim ser de frutíferos aumentar em número reproduzivos na terra e multiplicar-vos nela e falou em Lohim a Noé e a seus filhos que estavam com ele dizendo eis que eu mesmo estabeleço meu pacto convosco mas é só com os homens não vamos ver a universalidade disso aqui e com a vossa descendência depois de vós ou seja descendentes de quem? dos três filhos de Noé todas as nações da terra são descendentes dos filhos de Noé os semitas e orientais são todos filhos de Seng os jafetitas são aqueles europeus asiáticos do extremo norte e tudo que veio para as Américas aqui e os camitas são da região ali da Palestina no parte sul parte branca da África e parte sul da África também então toda a humanidade é descendente disse que Deus fala assim com a descendência dos filhos de Noé eu estabeleço esse pacto com todas as nações irmãos é um pacto isso aqui são termos de um pacto e continua e com todo ser vivo que está convosco com a ave até os animais até os animais com a ave com o gado com todo animal terrestre que está convosco todos os que saíram da arca estabelecerei pois o meu pacto convosco não será aniquilada mas nenhuma carne pela água do dilúvio nem haverá mais dilúvio para destruir toda a terra e disse Adonai Elohim a Noé este é o sinal do pacto que vos dou entre mim e vós e todo ser vivente que está convosco por gerações por quanto tempo irmãos? gerações perpétuas nós vamos ver uma expressãozinha interessante no livro de Isaías 24 que Deus vai assolar a terra toda porque os homens violaram o pacto eterno aqui é chamado de pacto de gerações eternas também é chamado de pacto eterno certo? olha só o versículo 16 Gênesis 9 16 esse pacto feito de Deus com as criações com as criaturas e as nações é chamado de pacto eterno olha o 16 estará pois o arco o arco-íris na nuvem e o verei para recordar o pacto como? o pacto eterno esse pacto nunca será revogado acontece que pela obra do Senhor Jesus nós somos tirados de dentro dele para se construir um pacto melhor mas as nações e o mundo em si estão sujeitos a isso e se não cumprirem isso Deus vai vindicar esse pacto agora vamos voltar para Isaías 24 os irmãos vão ver que Deus quando ele vem no seu juízo sobre o mundo sobre todas as nações é porque as nações violaram esse pacto e estão violando cada vez mais como se não houvesse Deus como se não houvesse obrigação moral de cumprir aquilo que foi estabelecido nos primórdios então Deus vem dizendo e aí irmãos quando ele vier quando Deus começar a interferir para poder julgar é a hora do dia de Deus o dia de Deus começou o dia de Deus não confunda a expressão dia de Deus com o dia de Cristo e o dia de Jeová o dia de Deus abrange o tempo do dia de Jeová que são os últimos sete anos dessa era o dia de Cristo que começa com a segunda vinda de Cristo de forma visível inaugura-se com o arrebatamento dos santos e dura durante o tribunal de Cristo e o milênio todo tudo isso é o dia de Cristo o dia de Deus abarca esse dia de Jeová o dia de Cristo que se dá no meio disso estende-se milênio adentro e vai por toda a eternidade tudo é o dia de Deus porque é o dia em que Deus começará a ser tudo em todos nunca mais Deus deixará de ter a primazia nunca mais Deus será mal compreendido mal interpretado desrespeitado acabou o dia do homem começou o dia de Deus você está entendendo querido irmão então o dia de Deus abrange o dia de Jeová e o dia de Cristo isso é até bom para a gente entender porque Pedro fala assim que no dia de Deus os céus serão incendiados e desfeitos aí você fala assim mas mãe parece que Pedro não vê o milênio porque ele fala que no dia de Deus mas o Senhor vai voltar e já vai passar o céu e a terra então Jesus não vai reinar não é porque o dia de Deus abrange a vinda de Cristo abrange o julgamento dos sete anos de Israel abrange o reino milenar e toda a eternidade é dentro tudo isso é o dia de Deus compacto de Noé o dia de Cristo reino milenar e a eternidade é dentro tudo isso é o dia de Deus agora aqui o Senhor está vindo para julgar porque as nações violaram esse pacto então Deus vem entrar em juízo com o mundo para colocar as coisas em ordem vamos continuar lendo a terra fica inteiramente esvaziada fica totalmente saqueada a boca de Havé disse isso de luto está a terra e o universo se murcha sabe por que que fala o universo porque aqui não é um julgamento que só pega também o nosso planeta até as próprias forças siderais vão ser irmãos abaladas as forças cósmicas vão ser remexidas nesse dia e continua os maiorais da terra desfalecem a terra foi contaminada por seus moradores olha só porque transgrediram as leis e as ordenanças e o pacto leis e ordenanças foram dadas a quem? a Israel mas e o pacto eterno a todas as nações então esse é o tempo irmãos em que Deus vai começar a acertar contas com Israel e com as nações por isso que de forma clara é chamado pequeno apocalipse de Isaías Deus vai voltar-se para Israel e Deus vai voltar em juízo contra as nações também aqueles que violaram as ordenanças e as leis os judeus vão ter que dar conta disso e aquelas nações que violaram o pacto eterno também vão se dar conta disso lembra que quando agora deixa eu colocar uma outra coisa aqui para os irmãos esse é o ponto que eu ia chamar atenção eu falei mencionando o irmão Lang é capítulo 4 e capítulo 5 de apocalipse o que que acontece no capítulo 4 de apocalipse lembra da divisão de apocalipse quando Jesus fala assim escreve pois as coisas que vistes as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas o que que são as coisas que vistes a visão do capítulo 1 as coisas que são capítulo 2 e 3 é a dispensação da igreja é o que está acontecendo agora as que vão acontecer depois destas eu sei deixa eu falar uma coisa aqui com muito carinho e respeito eu sei que tanto o irmão Gino quanto o irmão Del colocam que o capítulo 4 de apocalipse capítulo 5 é a cena eterna nos céus ou seja na visão do irmão Délcio e do irmão Gino também e do irmão Itnes Lee também o capítulo 4 de apocalipse capítulo 5 ele vem antes do capítulo 1 e 2 e 3 na ordem cronológica certo por quê porque o capítulo 1 os irmãos estão conseguindo acompanhar irmãos está sendo fácil entender isso o capítulo 1 de apocalipse ele fala da visão que João tem do Senhor Jesus glorificado só que Jesus glorificado aparece para João no ano 90 depois de Cristo 94 vamos colocar mais exato certo Jesus glorificado o capítulo 2 e 3 é a visão das sete igrejas certo então João vê Jesus glorificado e Jesus conta toda a história da igreja de forma profética essas são as coisas que são aí o que os irmãos entendem que no capítulo 4 João vê uma porta aberta no céu ele vê o trono com o arco-íris os seres viventes toda aquela cena descrita ali eles falam bom esse capítulo 4 e o capítulo 5 porque o capítulo 5 depois de mostrar a cena a cena do arco-íris do céu e depois o 5 introduzir o cordeiro tomando o livro o cordeiro aparece como tendo sido morto o que eles dizem que o capítulo 4 mostrava uma cena que está no céu desde que Deus criou todas as coisas e o capítulo 5 desde que o Senhor Jesus deu a vida no Calvário agora como Jesus deu a vida no Calvário antes de aparecer para João no capítulo 1 acompanhe o raciocínio eu sei que parece um pouco difícil mas como diz o irmão Gino nós não somos galinhas nós somos homens temos mente para pensar nós conseguimos decorar placar de futebol um monte de coisa então vamos tentar entender esse quadro aqui irmãos porque a nossa mente nós temos que amar a Deus com a nossa mente também nossa mente foi criada para isso então se o capítulo 1 aparece Jesus glorificado capítulo 2 e 3 a história da igreja e o capítulo 4 está mostrando a cena de Deus no trono então eles falam assim o capítulo 4 cronologicamente vem antes do 1 e do 3 porque antes de Jesus ser glorificado antes de ter a igreja Deus já estava no trono está dando para entender? então eles dividem assim o capítulo 4 é a cena que ocorre no céu desde que Deus criou todas as coisas e o capítulo 5 é a cena que está no céu desde que Jesus morreu e ressuscitou então veio o capítulo 4 a ordem segundo esses irmãos seria essa capítulo 4 capítulo 5 capítulo 1 e capítulo 2 e 3 a ordem seria essa deu para entender? eu até admito que seguindo esse pensamento seria dessa forma mas tem um detalhe aqui o apocalipse diz assim escreve pois as coisas que vistes o que são as coisas que viu? que João viu? o que foi Jesus glorificado foi o que ele viu as coisas que são as sete igrejas e aquelas que hão de acontecer depois destas então se o 1 foi o que ele viu o 2 e 3 as coisas que são as coisas que hão de acontecer depois destas como muitos irmãos inclusive o Pemberg pensa inclui o capítulo 4 que sim como algo depois não antes então o capítulo 4 também é futuro e não passado e o capítulo 5 também é futuro e não passado deu pra entender irmãos? agora deixa eu mostrar uma outra coisa pros irmãos que vai ajudar a entender o capítulo 24 de Isaías você se lembra que no capítulo 4 o que o João vê quando ele entra dos céus? o que ele vê? ele vê um trono com o que? com um arco-íris igual uma esmeralda e o que ele vê ao redor do trono? 24 anciões sentados em tronos irmãos aonde na Bíblia tem uma cena parecida com essa em outro lugar? não a gente não leu ainda em Isaías 24 essa menção de trono e de tronos mas tem outro lugar na Bíblia onde isso ocorre os irmãos lembram? é um outro profeta não é um que a gente lê bastante até que também ajuda a entender apocalipse que é chamado de o apocalipse do antigo testamento Daniel Daniel capítulo você vê o trono e tronos capítulo 7 irmãos vamos ler lá o capítulo 7 de Daniel um pouquinho Daniel capítulo 7 versículo 9 versículo 9 então Daniel ele vê as bestas essas bestas do capítulo 7 de Daniel são todas aquelas partes da estátua do colosso da estátua de Nabucodonosor do capítulo 2 só que em Daniel 2 Deus está ensinando de uma forma mais rudimentar no capítulo 7 tem o mesmo ensino com acréscimo de detalhes então a cabeça de ouro lado do capítulo 2 é o leão alado no capítulo 7 o peito e braços de prata do capítulo 2 é o urso com três costelas no capítulo 7 é a mesma sequência lá é a cabeça de ouro aqui vem um leão alado lá vem o peito e braço de prata em segundo lugar aqui em segundo lugar vem um urso com três costelas na boca lá depois tem um quadril de bronze aqui vem um leopardo com quatro cabeças lá depois tem uma perna de ferro muito comprida duas pernas de ferro na verdade não é uma só que não é saci duas pernas grandes de ferro e aqui em quarto lugar vem uma besta de ferro poderosíssima lá os pés tem dez dedos aqui a besta de ferro tem dez chifres você está vendo a similaridade lá a pedra é cortada sem auxílio de mãos e destrói a estátua inteira aqui instaura-se o tribunal começa a hora de Deus julgar o trono do ancião cercado de muitos tronos e a hora do julgamento a mesma cena de apocalipse 4 mas só depois então apocalipse 4 também é para mais tarde os irmãos estão entendendo? porque se não não tem a cronologia de Daniel se chocaria com a de apocalipse porque Daniel vê o ancião dando o reino ao filho do homem e os tronos de juízo certo? na hora em que o quarto animal já vai ser despedaçado irmãos pode falar irmão mas comumente a gente ora canta e os anciões estão diante do Senhor mas entendemos então mas pode ver que o texto de Apocalipse fala assim e quando esses seres ventes derem glória e quando os anciões atirarem as suas coroas é futuro não chegou a hora deles eles estão lá mas não estão nessa cena que João está descrevendo porque essa cena que João está descrevendo no capítulo 4 é a hora em que Deus começa a tomar o domínio na mão para que esses anciões cheguem a hora deles deporem a coroa porque agora chegou a hora do cordeiro com os céus assumir o governo da terra e esses anjos que estão lá olha irmãos por isso que eu estou falando é muito detalhe esses anjos esses anciões que estão lá são anciões dos anjos tá? eles são anciões dos anjos esses anciões dos anjos que são aquela hierarquia chamada tronos por Paulo em Colossenses 1.16 tem crente que interpreta que esses anciões aqui esses 24 as 12 apóstolos e as 12 patriarcas irmão não tem jeito né? como é que pela amor de Deus como é que 12 apóstolos e os 12 patriarcas se diz que eles estão com coroa os apóstolos não estão usando coroa ainda não chegou a hora do reino dos apóstolos ainda? como é que eles estão lá no céu já? acho que nem precisa de mais explicação né? os apóstolos já estão no terceiro céu usando coroa Jesus disse que a hora que eles vão receber o reino é com ele quando ele for receber o reino então não tem como ser apóstolo não tem como ser os 12 patriarcas agora tem como ser anciões dos anjos os tronos que Paulo menciona em Colossenses 1.16 é uma das classes hierárquicas do mundo celestial só que lá diz o que? que quando chegar a hora eles vão atirar as suas coroas sabe por quê? porque o cosmos hoje o cosmos hoje é regido por enquanto o Senhor Jesus está lá no céu como a gente viu ontem ele está lá como rei ou sacerdote? ele já está reinando? não, ele já assumiu ele tem direito a reinar mas ele não começou a exercer o reino ainda a função que ele exerce lá é de sacerdote e o reino está na mão de quem? desses anciões os anciões dos anjos são os reis da criação até o momento do cordeiro assumir o trono assumir o trono que eu digo assim começar a exercer o reino por isso que diz que eles vão atirar as suas coroas aos pés dele você está entendendo? porque o que aconteceu? eu tentei ilustrar isso para os irmãos numa comunhão quando até a nossa república aqui ajuda a ilustrar isso o presidente ele assume o cargo de presidente na eleição em outubro ele é nomeado presidente certo? ele ganha o direito de ser presidente mas ele só começa a exercer no outro ano Cristo já ganhou o direito de ser reino e nós já o louvamos como rei por isso certo? isso é verdade só que o que ele está exercendo lá em cima agora não é o reinado é o sacerdócio o livro de Hebreus inteiro é dedicado a isso ele está intercedendo para salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus e o reinado dele se dá apenas em mistério em espírito no nosso espírito então não tem nenhuma manifestação visível do poder dele reinando sobre a criação porque ele não começou a exercer o reinado ainda agora quando chegar a hora do dia de Deus o dia de Deus Deus vai começar a tomar o reino mas o pai como a gente viu ontem em João a ninguém julga pessoalmente a quem ele confiou todo o julgamento? o pai a ninguém julga mas ao filho confiou todo juízo então essa é a hora do filho se levantar e o filho se levanta nesse dia é o dia também esse dia irmãos quando ele inaugurar desculpa a minha empolgação aqui quando ele inaugurar o dia de Deus os anciões vão atirar as coroas e vão dizer tu és digno porque ele venceu irmãos porque agora chegou a hora de ele tomar o que é dele por direito essa vai ser a hora do reino o filho vai começar a governar e é o que acontece em Daniel 7 quando chegar a hora dos animais serem desfeitos daquele quarto animal terrível cair diz que o filho do homem é levado diante do ancião e é dado ao filho o reino e o que que acontece milhares de milhares nos servem e os tronos estão ao redor essa é a sessão de empossamento e de começo de administração de juízos por isso o trono aparece o capítulo 4 de apocalipse é equivalente a Daniel 7 e por isso também é futuro não ele já foi entronizado só que ele não começou a exercer juízo governo a entrega do domínio ele não começou a exercer ainda o domínio então os anciões vão ter os anciões vão atirar as coroas porque vai ter chegado o momento de o filho começar a governar ele está entronizado dos céus está entronizado lá só que lá nos céus ele é ministro do santuário o reino dos céus é do pai pode falar irmão mas diz que o 4 e o 5 são o futuro como é que ele abre o que diz que ele vai receber o livro e ele já está com o selo isso é que o selo não foi aberto também ainda esse é o ponto nenhum 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 não tem nenhum selo aberto ainda ele não abriu o livro ainda esse é o ponto é eu também no meu também é assim até eu ver lá o que eu entendeu eu sei que parece uma bomba isso aqui irmãos mas é ó se os sinais dos cavalos do capítulo 6 de apocalipse se você estudar Mateus 24 você vai ver que se cumprem todos na última semana de Daniel não começou ainda ele vai abrir os selos é ele começando a exercer o julgamento para poder instaurar o seu reino nessa terra ele não abriu o selo nenhum ainda nenhum esse é o ponto porque está falando de cavalos que correm por toda a terra você tem que ter um cavalo branco correndo pela terra toda você tem que ter um cavalo vermelho correndo pela terra inteira está falando de guerra na terra inteira você tem guerra de uma nação contra a outra rumores de guerra mas guerra na terra inteira ainda não fome na terra inteira e morte matando a quarta parte dos homens na terra toda como o apocalipse mostra que um terço da humanidade vai morrer você nunca viu uma morte dessa uma escala dessa então não tem selo aberto ainda ele vai abrir os selos é o jeito dele começar a abalar as coisas abaláveis para que somente o inabalável permaneça isso traz uma contrariedade também junto com o próprio exigir as quais manias discordavam você não teria lançamento de uma ideia que a terra é cavalo branco olha deixa eu falar uma coisa nós estamos aqui numa comunhão os irmãos são livres para discordar de mim não estou impondo nada aqui nós só estamos examinando a escritura irmãos eu quero dizer com todo meu coração eu quero aprender se algum irmão mostrar para mim que isso aqui está errado eu vou falar irmãos amém estamos aqui para aprender como o irmão Gino sempre falava irmãos eu estou com os irmãos aprendendo diante do senhor não estou querendo impor nada isso é o que eu vi de um jeito que o irmão Lange mostra irmãos eu falei Jesus Cristo o que que é isso porque até então eu sempre vi os selos como já tendo aberto pelo menos os primeiros quatro né e o cordeiro já está lá né já começou a abrir parte dos selos mas irmão não tem como porque a cronologia de Daniel diz que ele a hora dos dos tronos de fogo e do trono do ancião entregar o reino ao filho é quando já está o quarto animal sendo destruído não antes e o apocalipse está descrevendo esse cordeiro ficando de pé recebendo a adoração portanto o reino vai começar a ser exercido por ele com os tronos igual Daniel 7 fala e mandar os selos tem que ser no mesmo momento senão a profecia de Daniel é contrária ao apocalipse mas você vê a mesma cena nos dois capítulos e esse é o momento do dia de Deus eu não estou impondo nada a questão é que pode falar irmã é isso ele foi colocado no trono só que lá o trono que ele está é de ministro do santuário não é de rei ele não está reinando ainda ele foi coroado como sumo sacerdote da ordem de Nexedec então ele tem sacerdócio e realeza juntos mas não é a realeza que ele está exercendo ele está exercendo sacerdócio é o que Hebreus fala ele está lá intercedendo por todos que por ele se chegam a Deus para salvar totalmente ele não tem como começar a reinar sem ter correis ou seja vai ter que vir vai ter que o governo o trono dos céus universal ele se dará universalmente e também na terra também na terra simultaneamente porque ele tem que cabeçar tudo do céu e na terra nessa hora que ele toma o domínio que é dado a ele o livro para ele abrir diz que os céus o adoram a terra o adoram todos tem que reconhecer que ele é o senhor você vai ter que voltar de novo outra coisa que a gente sempre fala eu sei que a gente canta assim tu estás reinando já absoluto irmão Jesus está reinando absoluto então o que o diabo está fazendo que está solto ainda irmãos presta atenção numa coisa existe um aspecto que ele reina eu acho que a tipologia do antigo testamento vai ajudar a gente a entender isso vamos prestar atenção eu sei que as mentes dos irmãos se alarmam mas vamos prestar atenção no ponto aqui o que eu vou fazer 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 esse momento dos anciãos depois de toda a instituição onde ele fez esse momento aonde o seu conflito aberto eles já estão tratando com sete anos antes do início do reinado de Cristo ali é o início ali ali isso isso porque agora Cristo com os teus vai começar uma série de julgamentos já é isso aí já é isso aí exatamente porque já começou o dia de Deus de Deus por meio de Cristo colocar todas as coisas em ordem aí já é o governo dele ele já está já está exercido pelo menos nos céus esse governo e agora ele está vindo em direção à terra para ser coroado da terra também o dia de Cristo todos os sete selos que tem contido as sete trombetas porque veja uma coisa irmãos os anciões entregam a coroa para ele aonde? no céu então agora ele vai começar a reinar nos céus e depois quando ele chega na terra ele é feito o senhor na terra a terra é o reino milenar nos céus é nos sete anos não a entrega do governo para ele para ele exercer reino agora é no início dos sete anos ele começa isso no céu ele começa a limpeza pelo céu aí ele derruba as potências malignas dos ares dos lugares celestiais e ele vem limpando de cima para baixo ele vem limpando e reunindo tudo de cima para baixo e depois quando chega na terra ele é coroado rei em Jerusalém agora ele reina sobre a casa de Jacó e sobre todas as nações esse livro do Lang vai falar disso e esse livro é Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo ele coloca assim não é um estudo exaustivo são só notas nossa isso aqui é só nota imagina um estudo exaustivo mas não é bomba mas sabe irmãos porque se não porque se não eu lembro que eu estava no encontro em Brasília e o irmão Elcio lá de Brasília lá o irmão que era lá segurança do presidente lá ele falou assim você já leu ainda não imprimi vou começar comece aí ele falou você lembra aquele assunto dos tronos dos selos que a gente estava conversando e parece que não fechava com as coisas eu lembro tá fechado eu falei não não é possível não tá fechado porque antes irmão eu tinha participado de uma comunhão com alguns irmãos e tinha um grupo de irmãos lá que até andaram junto com o irmão Cristian cheio nessa comunhão e esses irmãos e eu bater na tecla porque eu também sou duro de me render eu falo que eu quero aprender mas primeiro tem que me convencer de todo jeito aí eu tô lá eu batendo na tecla não mas o selo já foi aberto não é porque o cordeiro o irmão falou assim não tá irmão aí eu apelei pro cavalo branco porque o cavalo branco já tá correndo não é possível né e aí eu comecei falar da coroa do cavalo tudo aquele negócio né falei pros irmãos falei assim ó a coroa aqui não é de ademata é estepanos como se fosse uma autoridade assim no grego né estepanos e a palavra estepanos em grego significa uma coroa de alguém que lutou e conquistou isso não pode ser um anticristo isso tem que ser cristo ou evangelho porque cristo lutou segundo as normas papapapá aí eu tinha um irmão assim na live eram uns irmãos tudo meio cabeçudo assim desses estudos tinha um irmão que tava calado assim quietinho escutando quando eu acabei de falar parecia que eu tinha concluído assim subjugado ali com aquele argumento puxa aqui agora meu irmão falou assim irmão Daniel só tem uma questãozinha pra colocar aqui falei pode falar irmão então é que você falou que aí a palavra estepano é uma coroa positiva né você já consultou qual que é a palavra usada pra coroa na cabeça do gafanhoto no capítulo 9 falei ah não vai não não é não pode não é irmão é essa aí mesmo nossa gente eu tinha consultado lá com com como é que é tem Roberson lá o exegeta grego né fui no Vine lá olhar estephanos lá a coroa tá na cabeça do gafanhoto lá e aí ele lutou segundo as normas venceu também não irmão esse gafanhoto ele vindo do abismo né então aí a coroa tá na cabeça dele porque aí ele explicou pra mim pro irmão estephano é uma coroa que indica de alguém que tá vencendo mas não quer dizer que a vitória dele é justa só diz que ele venceu tá falando da natureza da vitória hum aí já deu aquela balada né eu falei senhor e como é que nós vamos fechar isso aqui e os irmãos batendo a tecla o cavalo não correu ainda os cavalos não correu ainda e eu tô lá com toda a interpretação com muito carinho ali do irmão Itines Lee do Gino do Deus meu Deus do céu que esse irmão e aí quando e esse irmão Elcio que tava lá falou pra mim falou irmão e ele tava comigo né ele tava na mesma opinião que eu aí ele falou assim irmão Daniel quando a gente se encontrou em Brasília ele falou eu li tá fechado agora eu vi o que que acontece ali as sessões dos tronos irmão e a exposição que o irmão Lange faz sobre o governo dos anjos é um negócio impressionante essas sessões de tribunais angelicais porque a gente não vê isso o problema nosso do protestantismo é isso a gente joga tudo como a igreja católica enfatiza demais intercessão de anjos falar com anjos a gente sabe que isso tá errado então a gente pega e fala também também não tem nada de anjos deixa pra lá deixa pra lá só Jesus nem quer saber de anjo mas o apocalipse tá cheio de anjo pra todo lado tem anjo que sai do santuário conversando com o senhor cumprindo funções específicas o próprio senhor agora então a gente tem que ter equilíbrio irmãos como diz o irmão Romeu não fazer pêndulos o nosso problema é o movimento pendular a gente vai corre tudo pra cá agora corre tudo pra cá né e como diz o irmão Gino o senhor não fala dos extremos ele fala no meio dos querubins principalmente na posição de equilíbrio os extremos sempre vão nos levar pra um então tá dando pros irmãos entenderem o capítulo 4 e 5 de apocalipse fica sendo o futuro eu não sei quanto tempo eu tenho ainda 15 minutos só eu vou é porque vai dar meio dia já então nós vamos mais 15 minutos e a gente continua depois tá deu tá irmãos deu deu pra gente acompanhar aqui eu sei que deu umas bugadas em algumas mentes aí mas sim você fala de deixar o capítulo 24 por enquanto de Isaías e ir pros cavalos ó tem um livro ali vou fazer propaganda dele tá o livro o sermão profético do monte das oliveiras quem aqui dos irmãos já comprou e já leu ali o Gouveia fala desse assunto da conexão dos cavalos de apocalipse com os últimos sete anos dessa era e eu não tinha entendido quando eu li eu falei mas por que que ele faz essa aplicação eu não tô entendendo agora a gente entende então leia lá lá ele vai mostrar como que os sete os sete os sete selos os primeiros quatro ainda também não aconteceram ele vai mostrar que aquele guerras rumores de guerras peste fome são sinais que vão acontecer na terra de Israel e nos juízos de Deus sobre Israel e sobre esse mundo nos últimos sete anos dessa era ele vai unir Mateus 24 com Apocalipse 6 só que o que bugava na minha mente é que eu não entendi a relação do trono do capítulo 4 e 5 porque pra mim eu tava entupido do conceito e não abria mão porque não é fácil a gente abrir mão de certas coisas que o capítulo 4 e 5 já aconteceu mas não é irmãos é que a divisão do Apocalipse é as coisas que virão depois dessas tanto é que João fala depois destas coisas vir uma porta aberta no céu e aí o anjo chama ele pra começar a mostrar o anjo não Deus né do trono chama ele pra começar a mostrar coisas futuras que viriam a acontecer então do capítulo 4 até o capítulo 20 é tudo futuro não aconteceu nada ainda e o capítulo 4 inaugura com o trono do ancião de Dias que é Deus o mesmo Daniel com o trono ao redor porque são é a sessão da apoteose do Cordeiro praticamente os sete anos finais os sete anos finais tudo ordem cronológica tudo ordem cronológica até o 11 até o 11 que aí no 11 conclui tudo para a sétima trombeta aí o 12 é só zooms dentro de assuntos que já foram tratados do 4 até o 11 isso isso é o 12 já é aquele zoom a linguagem simbólica começa a ser usada de novo e vai repetindo assuntos da sétima taça né isso são duas situações diferentes um inaugura a descida do Senhor o outro conclui o outro conclui então amados isso é também agora a hora de Isaías 24 o Senhor vem julgar a terra toda as nações que violaram o pacto eterno e os judeus que violaram os mandamentos e as ordenanças vamos continuando a terra foi contaminada por seus moradores porque transgrediram as leis e as ordenanças e o pacto eterno por isso uma maldição devora a terra e os seus habitantes o pagam por esta causa os habitantes da terra são consumidos ou como diz a tradução do irmão Gouveia segundo manuscritos mais fiéis por isso os habitantes da terra estão sendo queimados que aqui é consumido pelo ardor do fogo e você se lembra que na hora dos juízos de Apocalipse é dado ao sol queimar os homens está falando da mesma hora no versículo final do versículo 6 de Isaías 24 aqui é onde a minha tradução na textual fala que os moradores da terra são consumidos a tradução crítica do irmão Gouveia que precede os manuscritos maçoréticos ele coloca são queimados e aí continua e a humanidade tem diminuído claro vai diminuir mesmo como Apocalipse fala um terço da humanidade vai morrer um terço o vinho novo escasseia murcha-se a vide e geme o coração outrora alegre cessa o júbilo dos pandeiros cessa o reboliço dos que se divertem aqui os homens vão saber que há Deus e como diz Eclesiastes irmãos no dia do bem goza o bem mas no dia do mal medita e considera Deus permitiu tanto um como o outro para que o homem não encontre além de Deus uma outra resposta porque muitas vezes como diz o C.S. Lewis Deus fala em todos os homens e até em J está escrito que Deus fala de um modo e de dois mas o homem não atenta para isso ontem eu estava conversando com o irmão Alisson até dentro da menor parte do átomo você enxerga a atuação divina da imanência de Deus ele estava me explicando como a partícula Deus que a ciência tem falado tanto na verdade reflete o caráter da imanência produtora de vida e sustentação que emana do Senhor Jesus mas o homem não atenta para isso ele mergulha nos intestinos da matéria e não atenta e aí o C.S. Lewis fala Deus fala Deus sussurra na nossa consciência nos fala não Deus sussurra no momento de alegria porque a alegria também vem dele Deus fala na consciência mas ele nos grita no meio do sofrimento o sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo que caminha surdo quem sabe nessa hora e aí fala que acabou as canções o licor versículo 9 já não se bebe vinho entre as canções e o licor tem sabor amargo ao que o bebe quebrantada está a cidade do caos toda casa está fechada para que ninguém possa entrar há lamentos nas praças pela falta de vinho todo regozijo tem se ensombrecido a alegria foi se foi da terra na cidade só restam escombros suas portas têm sido feridas sabe por que tudo isso aqui irmão porque na inauguração desse tempo aqui nesse dia de Deus sabe o que o senhor vai fazer ele vai começar a abalar o céu e a terra é o sexto selo é o sexto selo onde aquele evento cataclísmico vai mudar ilhas e montes de lugar né a lua vai se tornar como sangue o sol negro como saco de crina e aí um terremoto tão forte que é capaz de mudar ilhas de lugar você imaginou o que isso faz né esse também é um momento aonde vamos dizer assim as questões que hoje parecem tão estáveis no mundo financeiro nessa nossa geopolítica que tão absorvida por um capitalismo que quer guardar 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 não estou falando bem do comunismo Deus me livre só estou dizendo que o capitalismo também não é o modelo de Deus e muito menos o comunismo então quer guardar 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 como se isso nunca fosse mexido o abalado quando irmãos eu não sei se é verdade ou não mas o pessoal também está dizendo que pode vir uma onda solar muito forte dar um reset na internet reset financeiro é bom a gente parar para pensar não sei se é em 2024 mas no sexto selo vai acontecer isso pode estar certo e o sexto selo inaugura o dia de Deus Deus vai dar um alerta de que ele ainda existe que ele está vivo e que ele não se esqueceu do pacto que as nações esqueceram e que ele não se esqueceu do pacto que os judeus esqueceram só a igreja não está debaixo desse pacto aqui para ter que prestar conta sobre isso mas Israel e as nações não sei se o selo inaugura de Deus mas a parousia não é o arrebatamento não é o inaugura de Deus o que acontece a parousia do Senhor onde acontece o arrebatamento dos vencedores é tudo muito rápido é tudo muito rápido os vencedores sobem os quatro primeiros selos começam e aí vem o clamor dos mártires e já vem imediatamente o sexto selo aí o sexto selo prepara a terra para o sétimo que desprende sete trombetas e as sete trombetas tocam durante todo o período dos sete anos as primeiras quatro trombetas nos primeiros três anos e meio as últimas três nos últimos três anos e meio porque as últimas três inaugura os três Ais e os três Ais é inaugurado com a vinda da besta do abismo que é o espírito de Nero entrando no corpo do sétimo rei que morreu e ressuscita certo? não, ninguém vai ver o Senhor Jesus vai só o arrebatamento acontecer quando ele vier em glória para ser visto de todos aí é a epifania da parousia aí a parousia que iniciou com o arrebatamento dos vencedores se torna uma aparição pública do alto mas no final do sétimo ano então assim quando diz que ninguém sabe o dia nem a hora é a hora do arrebatamento mas o dia da epifania tem como saber de ir a hora a vinda secreta a parousia não tem como saber de ir a hora mas o aspecto final dela que é quando ela vira uma epifania tem como saber de ir a hora porque é no final dos últimos três anos e meio então e Daniel é mais específico se você ler Daniel capítulo 8 lá fala assim olha depois que o sacrifício contínuo a oferta contínua for retirada haverão duas mil trezentas tardes e manhã e o santuário vai ser purificado só que se você ler o capítulo 9 você sabe que a purificação do santuário a introdução da justiça eterna e a unção do santo dos santos se dá quando o messias foi feito rei na terra então esse é o momento dele aparecer no alto em glória ser reconhecido pela nação de israel que vai se arrepender e se assentar no trono da sua glória no trono de davi que vai ser dentro do santo dos santos do templo do milênio que está profetizado em ezequiel capítulo 40 ou 48 então amados é maravilhoso nós estamos vendo isso aqui estou citando várias coisas porque os irmãos estão perguntando acho que é bom a gente ir interagindo aqui mas esse é o momento vamos avançar um pouquinho mais deixa eu ver que hora que é aqui vamos mais um pouquinho mais 15 minutos vai dar meia hora mais 15 minutos tá versículo 13 no meio da terra e no meio dos povos sucederá o que no varrer no varejar da oliveira no varejar da oliveira ou no rebuscar depois da vinda por causa da majestade de avé essa expressão majestade de avé aparece em outro lugar aparece em Isaías capítulo 2 versículo 10 vamos ler lá para os irmãos verem interessante Isaías 2 2 2 10 é o mesmo evento é que Isaías irmãos eu não sei quantos irmãos aqui tem visto lá eu tenho compartilhado alguns estudos de Isaías no canal e na primeira mensagem que é em áudio eu tinha compartilhado com os irmãos uma coisa que é interessante em Isaías Isaías ele tem uma profecia uma natureza de profecia de transposição e de tema cíclico repetido então o que acontece de um movimento cíclico é assim Isaías fala do tempo dele mas aquilo que está acontecendo no tempo dele é uma transposição para os dias do Senhor Jesus então ele está falando ao mesmo tempo do que está acontecendo nos dias de Cristo na terra na primeira vinda dele aí ele salta dos dias de Cristo para os últimos 7 anos depois dos 7 anos ele introduz o milênio aí ele volta de novo para os dias dele para os dias da primeira vinda de Cristo os últimos 7 anos dessa era e o milênio ele fica nisso o tempo todo todas as profecias de Isaías faz esse movimento de 4 temas e um transposto sobre o outro por quê? por exemplo ele diz assim no capítulo 1 de Isaías por exemplo ele diz assim ah o meu povo não me conhece o boi conhece o seu possuidor o jumento a sua manjedoura mas Israel não me conheceu diz o Senhor isso era verdade nos dias de Isaías e o nome Isaías significa salvação de Javé Isaías em si é uma figura do Senhor Jesus sendo rejeitado porque ele profetizou 50 anos e ninguém deu crédito a sua pregação por isso que no capítulo 53 ele fala quem deu crédito em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor nos dias dele ele não foi ouvido e foi morto de uma forma tão cruel mas isso aconteceu nos dias de Jesus porque ele veio para o que era seu e os seus não o receberam então Isaías 1 fala do tempo de Isaías mas fala também dos dias de Jesus sendo rejeitado mas também fala dos últimos sete anos dessa era por quê? porque dois terços de Israel vão fazer aliança com o anticristo e não reconhecerão o Messias e os profetas que Deus vai enviar para eles vão ser desreconhecidos aí depois que Isaías fala isso ele diz assim ah se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado um remanescente já teríamos nos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra isso era verdade nos dias de Isaías? sim um remanescente foi poupado na casa de Davi no reinado de Osías mas também era verdade nos dias de Jesus quando todo o Sinédrio e os judeus não creram mas o Senhor separou um grupo de judeus que creram que eram seus discípulos o remanescente e depois sempre teve crentes na nação de Israel e Paulo pega esse versículo de Isaías para falar que até hoje essa profecia se cumpre quando cada crente judeu ainda crê em Jesus o Senhor deixou o remanescente para que todo Israel não se tornasse semelhante a Sodoma e a Gomorra mas isso também é verdade nos dias dos sete anos finais dessa era porque naqueles sete anos finais Apocalipse 11 fala que Jerusalém espiritualmente se chamará Sodoma e Egito e somente doze mil selados de cada tribo remanescente será poupado de novo os irmãos estão vendo como são cumprimentos de transposição profética Isaías fala para os dias dele depois fala nos dias de Jesus em carne depois aplica aos sete anos finais e aí introduz o milênio no capítulo 2 de Isaías a mesma coisa ocorre Isaías começa falando o que está acontecendo no tempo dele de repente não é só do tempo dele que ele está falando está falando dos dias de Jesus aqui na terra depois ele já salta para os sete anos finais dessa era e aí de repente isso está do versículo 1 ao 9 a gente não vai explicar isso aqui porque não dá tempo se os irmãos quiserem os vídeos estão gravados lá os irmãos podem assistir aí chega no versículo 10 ele começa a introduzir o começo do juízo que vai trazer o milênio olha só para os irmãos terem ideia depois que ele conclui o capítulo 1 de Isaías ele fala que o ele fala que aquele povo remanescente do capítulo 4 tem uma recompensa que é o milênio onde que ele fala do milênio? no 2, 1 a 4 então o tema começou no capítulo 1 foi Isaías os dias de Jesus a grande tribulação aí no do 2, 1 a 4 ele fala que o remanescente fiel vai receber o reino e ele explica o que vai ser o reino aí nos 5 irmãos eu só estou mostrando para os irmãos poderem poderem sintonizar comigo do 2, 1 a 4 ele fala do monte do Senhor sendo o lugar da adoração da terra toda quando o milênio começar aí nos 5 parece que ele não está falando a mesma coisa mais você fala mas tem uma coisa que eu não sei parece que não está continuando o raciocínio mas é porque ele já fez o movimento lá no 1 versículo 1 até o 2, 4 ele já foi os dias de Isaías os dias de Jesus os 7 anos finais dessa era e o milênio aí no 2, 5 ele vai voltar de novo para os dias de Isaías ele fica fazendo isso na profecia o tempo inteiro então no 2, 5 ele fala assim não 2, 5 não 2, 6 porque a casa de Israel tem deixado o seu povo aqui na textual traduz assim mas aqui a textual seguindo uma tradução pré-maçorética ela não foi muito fiel as outras traduções traduzem mas tu Senhor abandonaste o teu povo desamparaste o teu povo porque o mas tu Senhor porque o 2, 4 termina com as nações dizendo para Israel vamos andar na luz do Senhor ou seja no milênio as outras nações vão estar junto com Israel adorando o Senhor mas Isaías olha para o milênio e aí Deus encerra a parte do milênio e fala mas agora a condição de Israel não é essa e ele volta de novo lá nos dias de Isaías para mostrar mas agora a casa de Israel tem sido desamparada não é esse quadro que ela está vivendo agora isso está profetizado para o fim não para agora aí ele começa a descrever a degradação que Israel vai cair e vai cair porque vai rejeitar o Messias aí ele vai de novo até os dias do Messias sendo rejeitado vamos ler correndo do versículo 1 até o 9 não a 9 não do 6 ao 9 porque a casa de Israel tem deixado mas tu Senhor tem deixado o seu povo porque como desde o princípio sua terra está cheia de agoureiros isso era verdade nos diz Isaías era e nos diz Jesus também irmãos os judeus eram altamente viciados em magia os fariseus acusavam Jesus de bruxaria para expulsar demônio de união com Beuzebú mas eles faziam isso como você lê nos talmud judaico daquele tempo a terra está cheia de agoureiros como a dos filisteus e muitos filhos estranhos lhes nasceram sua terra está cheia de prata e ouro e seus tesouros não tem fim sua terra está cheia de cavalos e seus carros não tem número sua terra também está cheia de ídolos e se prostraram ante a obra das suas próprias mãos diante do que seus próprios dedos tem feito assim se tem prostrado o homem assim rebaixado o humano portanto não os perdoe porque eles trocaram Deus pelo mamão você pode falar mas Israel numa coisa não tinha não tinha idolatria de ídolos não tinha mesmo só que tinha um ídolo que Jesus denunciou nos evangelhos o tempo inteiro o amor ao dinheiro mamão e aí ele diz assim agora o 10 eles não serão perdoados por essa rejeição ao Messias e o amor ao ídolo mamão porque foi por amor a poder e a dinheiro que eles entregaram Jesus rejeitaram o seu Messias e agora o versículo 10 vai introduzir o Senhor vindo julgar que é o que está lá a majestade de Havé do capítulo 24 também aparece no 2.10 agora pois mete-te na penha esconde-te no pó por causa do terror de Havé e perante a glória da sua majestade a glória da sua majestade quando se levantar para ferir a terra Apocalipse 6 e Isaías 24 quando ele se levantar para ferir a terra quando chegar a hora do dia de Deus começar certo? só o Senhor será exaltado naquele dia e aí vamos voltar para Isaías 24 agora irmãos eu tenho mais oito minutos eu quero chegar com os irmãos no finalzinho para a gente ver como é que o próprio Isaías mesmo ele germe ele mostra essa diferença do Senhor vindo o Senhor executando juízos cósmicos nos céus contra as hostes dos céus contra os reis da terra na terra inaugurando o milênio e depois do milênio fazendo um juízo final Isaías também fala de um período de intervalo entre o dia de Deus ter começado passando pelo dia de Jeová o dia de Cristo e o milênio adentro Isaías fala de um período de intervalo entre uma coisa e outra assim como Apocalipse nós lemos hoje até Apocalipse 20 versículo 1 a 7 lá o diabo é preso Cristo reina mil anos e depois o diabo é solto durante um tempo para só depois receber juízo conclusivo Isaías vai falar a mesma coisa por que eu estou lendo tudo isso aqui com os irmãos? para mostrar que os profetas também falaram do que João está dizendo e quando nós falamos de Cristo reinar mil anos não é uma interpretação forçada não, João só está explicando com mais detalhes o que já estava nos profetas então no 24 versículo onde que eu estou no 24 aqui 14 por causa da majestade de Yavé erguerão a voz desde o poente dizendo aclamai desde o oriente a Yavé desde as costas do mar ao nome de Yavé Elohim de Israel desde os confins da terra ouvimos cânticos glória ao justo porém eu digo embora o remanescente já está louvando a Deus nesse período porque nesse período os 12 mil selados de cada tribo já vão estar adorando o Senhor já vão ter recebido o espírito que vai cair sobre Israel então esse remanescente desde os confins da terra por que desde os confins da terra porque é outra coisa também que Isaías vai profetizar em outros textos eles vão receber esse espírito e eles vão percorrer toda a terra como arautos do reino que está chegando eles vão percorrer toda a terra fazendo sinais e prodígios as duas testemunhas vão ficar em Israel e os 12 mil de cada tribo muitos deles vão ir por toda a terra 144 mil do capítulo 7 não do capítulo 14 porque os do capítulo 7 são literais de Israel do capítulo 14 é outro esses vão percorrer toda a terra e de toda a terra esse remanescente vai dizer glória ao justo chegou a hora e vai dizer porém eles vão dizer isso porém Isaías continua porém eu digo os traidores traem os traidores traem traiçoeiramente terror cove rede sobre ti ó morador da terra aquele que escapar do grito de pânico cairá na cova aquele que sair do fundo da cova ficará capturado na rede as janelas do alto tem se aberto abalam-se os alicerces da terra as janelas do alto tem se aberto o que são essas janelas do alto você vê que quando diz que o sexto selo é aberto o sol o céu se recolhe com um pergaminho o pergaminho se enrolando e aquilo que está acima dele começa a descer o juízo de Deus a vinda de Deus a vinda do juízo que vem do alto abalam-se os alicerces da terra por que que se abala nessa hora porque também é nessa hora que ocorre um terremoto quase de escala global é o sexto selo abalam-se os alicerces da terra a terra se sacode e se racha a terra se parte em pedaços a terra cambaleia vacila como um ébrio cambaleia como uma barraca tanto lhe pesa o seu pecado desaba-se e não se ergue mais agora vem aqui irmãos olha e a vé visitará o exército das alturas e os reis da terra na terra tem alguém que tem outra tradução? a palavra é pacate em hebraico esse termo visitar não é visitar de maneira alegre não é uma visita que um amigo faz ao outro é a visitação para castigo então a tradução está mais precisa isso aqui é textual que segui mas o hebraico colocou visitará mas os hebraístas como Deletier mostram que a palavra significa visitar para castigo agora vamos lá e a vé visitará para castigo o exército das alturas o que é isso aqui irmãos? o que são os exércitos das alturas? os anjos caídos porque você sabe que a bíblia fala que satanás é o príncipe da potestade do ar ele atua no céu atmosférico que é o primeiro céu mas em Efésios 6 versículo 12 Paulo fala que eles estão nos lugares celestiais e essa expressão lugares celestiais é epouranos uranos é o céu que vai desde a próstata terrestre até terminar o ar da atmosfera isso é uranos agora epouranos é o céu estrelado é o céu sideral e Paulo diz que os anjos caídos de satanás tem como residência esse céu eles são os verdadeiros extraterrestres aí existe vida extraterrestre? existe existe inclusive são eles que estão se disfarçando de ETs aí depois não sei aonde termina o limite desse céu aí vem o terceiro céu onde Deus manifesta de forma visível a sua glória o terceiro céu o céu dos céus mas o Senhor vai castigar nesse dia isso aqui irmãos é o que diz Apocalipse que satanás será preso tá entendendo? ele vai castigar nesse dia dois grupos o grupo dos céus e o grupo dos reis da terra na terra por quê? porque existe uma aliança existe algo muito coordenado entre os príncipes celestes nos ares e os reis malignos que servem a eles na terra inclusive muitos desses reis dentro dos clubes Bilderberg dentro da confraria negra dos iluminatis eles sabem que estão servindo o diabo e servem a ele de propósito e se aliarão ao anticristo na terra conduzidos pelos espíritos de satanás mas nesse dia quando o Senhor julgar nesse período de julgamento de Deus o Senhor vai atar as hostes dos céus e os reis da terra na terra o que vai acontecer que está dito aí? vão para o lago de fogo já? já vai começar a eternidade? não olha só como é que Isaías também fala irmãos desse intervalo que Apocalipse mostra do milênio só que ele não usa a expressão mil anos ele fala muitas gerações em hebraico que lá em grego João chama de mil anos olha só amontoar-se-ão e ficarão encerrados presos em masmorras por que masmorras? porque as masmorras aqui está falando das masmorras abissais do tártaro do abismo de Apocalipse lá em Apocalipse fala abismo aqui fala masmorras ficarão presos em masmorras depois de muitas gerações e a mim muitos dias Isaías não dá um número preciso porque a profecia de Isaías ainda está em germe se desenvolvendo Apocalipse depois vai tapar mais detalhes mas vocês estão conseguindo perceber a simetria? depois de muitos dias serão visitados o senhor já visitou castigando prendendo eles e a expressão encerrados é amontoados e jogados lá dentro os reis da terra vão morrer no Armagedon e as almas dele vão pro mundo dos mortos vai ficar trancafiado lá no Hades e Satanás que ainda não está lá essa ideia de que Satanás está no inferno com o tridente espetando todo mundo irmão que prisão de Deus que é essa? eu falava para os irmãos lá na live é a prisão do Chapolin colorado isso aí a prisão que você sai a hora que quer Satanás está preso lá irmão está no inferno espetando como se fosse o rei e aí manda demônio vir para a terra os demônios saem lá do inferno vem aqui na terra tentar todo mundo e volta para o inferno mas que prisão mais nichuruca está preso lá como Milton fala no paraíso perdido no orco mas ele consegue sair o diabo do Milton consegue sair da prisão vir na terra tentar Adão mas a prisão de Deus não é assim não essa é a prisão do Chapolin a prisão de Deus ele será encerrado selado ficará ali durante mil anos e é o que está falando aqui ele vai reunir essas hostes dos céus os reis da terra que vão ser mortos no Armagedon e vai jogá-los todos no mundo dos mortos eles ficarão presos nesse abismo durante mil anos também as nações se levantam e eles falam que eles riem caçou as algemas vamos romper seus trilhões mas o senhor ri aquele que habita no céu zomba deles porque no seu tempo lhes falará é o tempo do dia de Deus e no seu furor os confundirá está vendo é a mesma coisa o Saltério fala da mesma coisa e aí o senhor vai jogá-los lá só que aí fala assim ó desde que eles são presos lá vai se passar muitos dias o que que são esses muitos dias irmãos rouve a mim aqui os mil anos de Apocalipse depois o senhor fará uma segunda visita pra castigo por isso que Apocalipse fala que depois Satanás é solto e aí então ele é jogado no lago de fogo com aqueles que se revoltaram a mesma coisa então nós não estamos forçando ai essa verdade dos mil anos não aparece em nenhum lugar além de Apocalipse não aparece sim leia e você verá depois serão visitados né e aí vai acontecer o que a branca se envergonhará expressão poética pra lua né a lua se envergonhará e o ardente o sol se confundirá quando Yavé vier a reinar aonde no céu no monte Sião e em Jerusalém ontem eu estava mostrando para os meninos não é um reino que está aí meio solto meio abstrato não, não é um reino concreto em Jerusalém sobre o trono de Davi quando ele vier e diante dos seus anciãos por glorificado aí começa o milênio então irmãos é é isso que nós estamos aguardando acontecer e a não ser que isso aconteça o mundo não vai ter paz então como diz o salmista orai pela paz de Jerusalém quando nós oramos pela paz de Jerusalém nós estamos orando para o rei da paz que ele seja reconhecido por eles toda a esperança da terra depende de e nós também não temos outra esperança que o senhor possa nos abençoar possa continuar falando conosco agradeço os irmãos pela paciência e vamos parar por aqui colocar uma vírgula depois a gente continua amém agradeço para o rei da paz